Como ganhar dinheiro com ações? Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, está comprando um pedacinho e se tornando sócio de uma companhia. A partir daí, você tem duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é quando a empresa tem lucro e divide uma parte com seus acionistas. Isso é chamado de distribuição de dividendos. A segunda é com a valorização da ação. Então, por exemplo, se você comprou uma ação a R$10 e ela passou a valer R$15, você pode vender ela e ter um ganho de 50%. Ou deixar o papel lá e esperar uma valorização ainda maior. Aí vai depender da sua estratégia. Tem gente que compra e vende as ações no mesmo dia. São os chamados day traders. Também tem gente que fica por algum tempo e depois vende. E tem gente que compra pensando lá no longo prazo, lá no momento da aposentadoria. Aqui na Genial, a gente tem um time especializado que ajuda os clientes a identificarem os melhores papéis para comprar. E tem também as carteiras recomendadas, que são divulgadas todos os meses com as melhores oportunidades da vez. Outra coisa, para comprar ações, você pode pedir ajuda do seu assessor de investimentos aqui da Genial, ir direto ao Homebroker, que é o sistema que dá acesso a ações, ETFs, fundos imobiliários e outros produtos negociados em bolsa. Ou fazer pelo jeito mais simples e fácil, que é pelo Bolsa Fácil. Um recurso de compra e venda de ações dentro do aplicativo da Genial. Se precisar de mais informações ou quiser saber mais sobre o universo das ações, você pode procurar pelo assunto no campo de busca no blog da Genial. O link vai estar aqui na descrição. Por fim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a Genial responde. E se inscrever no canal.